Olá, Etequianos! Somos estudantes do Segundo Mil, nosso grupo é formado por Adriele, Giovanna Souza, João e Julie. E hoje gostaríamos de compartilhar um pouco sobre o nosso projeto Tribos Urbanas, em especial os surfistas. Os surfistas são um grupo subcultural formado por jovens adultos que têm o surf como estilo de vida e ideologia. Os jovens começaram a apreciar este esporte com a popularização de filmes americanos da década de 70 e dos produtos comerciais. Atualmente, a sociedade transformou o surf em uma carreira esportiva famosa, deixando de lado o que o surfista defende e vive. Fiquem agora com a entrevista feita com o professor Anselmo, que conta um pouco sobre a sua vivência no mundo do surf. Qual foi o seu primeiro contato com o surf? Bom, meu contato com o surf, meu primeiro, assim que eu lembro, eu tinha, assim, lá pelos 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava como faxineira numa casa, lá em Santos, no apartamento, com o dono do Café Dias, nem sei se existe mais. E os filhos dela, eu lembro o nome deles, era Marcos e Marcelo. Eles eram gêmeos. Eles tinham muitas revistas de surf da gringa, né, eu não me lembro o nome das revistas, mas era uma viagem que eu ia pra lá, eles me emprestavam. Eu ficava folheando, imaginando, era muito legal. Esse foi o meu primeiro contato com o surf, né, com revistas de surf da gringa. Aí comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi de cobrador de ônibus, com 15 anos, isso aí. Quando eu fiz 15 anos, aí eu entrei na aviação Guarujá, trabalhar de cobrador de ônibus, e foi aquela, aquela coisa, né. Então comecei a juntar o dinheirinho e comprar as minhas coisas. A minha primeira aquisição, com o meu primeiro pagamento, foi uma bicicleta, uma barra forte. Maravilha, eu lembro dela até hoje, toda vermelhinha, uma barra forte. E minha segunda compra foi uma prancha de surf, que eu comprei de um surfista profissional que eu conheci, né, fiz avisado com ele, chamado Tinguinha Lima. E ele é meu amigo até hoje, Maury Marizias, foi campeão brasileiro de surf. Aí comecei a me rodear, nessa época eu comecei a estudar à noite também, no Colégio Raquel de Castro, aqui no Guarujá. E aí eu conheci a turma do surf, né, alguns amigos que faz por muitos anos que eu não vejo. Quesqueira, Júlio Rato, Bocalini, o Bocão Pezão, entre outros, né, são os apelidos, Humberto. E aí eu comecei, eles me convidaram, ah, quando eu estiver aí na tua folga, vem que a gente te ensina a surfar. Aí fui lá no Maluf, esse foi o meu primeiro contato mesmo com a água, com o surf esporte, né. Eu já tinha a prancha e comecei a frequentar, nossa, amei, né. Você se dedica ao surf como estilo de vida? O surf não é como, o surf é um estilo de vida, o surf não é pra qualquer um, entendeu? Não é demagogia nem ser melhor, mas o surf mesmo não é qualquer um que encara, tá? É um esporte que pra alguns é modinha e o modinha não fica muito tempo, entendeu? Porque o surf é raiz, o surf tá no sangue, o surf tem um modo de vivência. Quem é surfista mesmo não vive de modinha. O surfista, ele come bem, o surfista gosta de natureza, preserva. O surfista dorme cedo porque sabe que tem que acordar cedo no outro dia pra praticar o seu esporte. O surfista vive na praia, preservando, entendeu? Sem radicalismo, o surfista não, o surfista aí mesmo não briga por onda, não briga na praia, como teve esse besta, né, um babaca, desculpa a expressão, que lá na Indonésia socou a menina, bateu na menina, brigou na praia. O surfista mesmo não é assim, o surfista compartilha, entendeu? Aprende a compartilhar o que tem de melhor que é a vida. Principalmente dentro da água, entendeu? Mas isso aí, esse estilo de vida precisa de maturidade. Quando a gente é moleque aí é pronta. Quer zoar, brincar, se divertir. E você vai ficando mais velho, você vai amadurecendo. E aí esse estilo de vida já tá no sangue. Então vai se aperfeiçoando e amadurecendo. Entendeu? É maravilhoso. O surf é... Quem entra na água e tem a vibe do surf, entendeu? Tem a energia. Não larga nunca mais. E aí fala que o surfista é maloqueiro, mas não é maloqueiro. É que o surfista, ele pensa numa coisa, em viver. Entendeu? Essa é a prioridade. Precisa se alimentar, trabalha, mas não se mata de trabalhar, não vive pro trabalho. Trabalha pra viver. Com o pensamento de no final de semana, na sua folga, e surfar, pegar picos diferentes. O surfista gosta de viajar. O surfista gosta de viver. Difícil você ver um surfista raiz mesmo, assim, estressadão. Sabe? Tem problemas? Tem, mas surfista ele tira de letra. Eu, pelo menos. Problemas eu tenho tantos. Mas a gente aprende que... Pra que ficar esquentando a cabeça? Tem horas que até a gente vai pro canto da cama e chora, né? Pedindo pra Deus dar um release. Mas, aí você entra na água, meu, no outro dia, né? Geralmente, quando eu tô nervoso, assim, com problemas, chegar no outro dia, que eu sei que eu tô de folga, eu vou cedo pra praia, eu gosto de ir cedo pra praia. Tipo, seis horas, seis e meia. Caio na água, fico até umas dez e meia, onze horas. Surfo, tiro o estresse. Mas é científico também, né? Porque o... Diz que o... O sal tem íons negativos e positivos, alguma coisa assim. Enquanto você entra, energiza seu corpo, tirando as partes negativas, né? Então, acho que é isso aí. A gente sai com outra vibe, sai sorrindo. Os problemas aparecem, as soluções. É muito legal. Isso é ter um estilo de vida, né? Tá legal? Então, eu te aconselho. Arruma uma prancha. E vai ver como é bom. E não desista na primeira queda, entendeu? Sua família aceita o surf como parte da sua identidade? A minha família, agora, né? Esposa e filho. Meu filho surfa comigo. Eu levo ele pra surfar. Ele tá aprendendo, né? O meu filho mais novo. Os outros surfam, mas tem outro estilo de vida. Mas ele, desde pequeno, levava meus filhos pra surfar. Sempre levei. Mas devido... Casaram, devido ao trabalho também. Pouco vão, né? E agora eu tô com o meu filho de seis anos, o Bernardo. E ele já tá começando a surfar. E o meu pai era um que era totalmente contra. Porque naquela era outro tempo, né? Hoje não. Hoje os pais levam os filhos pra surfar. Mas naquela época não. Foi duro. Então, eu nunca surfei escondido. Porque a ideia dentro da minha família... Que meu pai sempre incentivou era... Se você trabalha... Você sabe o que você tá fazendo. O dinheiro é seu. Entendeu? Não esqueça suas obrigações dentro de casa. Que eu ajudava meus pais. Eu, trabalhando... Metade do meu salário era da minha mãe... Que ela guardava. E depois... Quando eu comecei a trabalhar, né? De verdade... Era difícil juntar o dinheirinho pra comprar... Pro meu esporte era roupa. Tudo que eu tinha que fazer era eu que comprava. Entendeu? Assumir a responsabilidade de comprar minha primeira bicicleta... Na prestação... Minha prancha... Tive que juntar dinheiro pra comprar. Hoje a minha esposa... Ela me incentiva. E ela mesmo fala... Pô, não vai surfar não. Porque ela vê que eu tô estressado. Entendeu? Às vezes fica aqui... Agoniado ali de casa... E ela... Ixi... Tá precisando surfar. Ela me enganou quando a gente casou, né? Que ela falou que queria surfar... Aí comprei prancha pra ela e tudo mais... Mas ela pisou na bola. Levou uma pancadinha na perna. Ai, eu não quero mais. Mas nunca embaçou. Empatou a minha vida de surfar. Nunca. Nunca. Qual é o significado do surf na sua vida? Paz mental... Paz espiritual... É... Eu não vou falar que é tudo... Porque... Tudo pra mim é Deus, né? Mas é muita coisa... Não dá pra explicar o que é o surf na minha vida. Significado. Porque o surf... Me ajuda em muita coisa. É... Vou exemplificar. Eu não sei o que você gosta de fazer quando você não tá legal. Entendeu? Às vezes fazer nada pra você é tudo. Eu tenho algumas coisas na minha vida que significam muita coisa. Você pode achar que é demagogia. Mas eu amo o que eu faço. Que é trabalhar. Na verdade, eu não gosto de trabalhar. Mas eu amo o que eu faço. Eu gosto de direcionar. Ter contato com os adolescentes. Transmitir conhecimento. Eu estudo bastante pra não deixar as crianças vagas na viagem sem resposta. Faço... Sabe? Então, isso também é um significado muito grande na minha vida. E... Então, eu posso falar o seguinte. Que o surf é uma das coisas que complementa a minha vida. Né? Primeiro Deus. Família. Depois o meu esporte. E assim vai. E o meu trabalho também faz parte. Eu amo trabalhar com crianças especiais. Eu amo a Libras. Eu adoro trabalhar com surdos. Eu gosto de interpretar. Então... É... O significado é... É o complemento. Entendeu? É a complementação. O surf me complementa. O trabalho significa muito pra mim também. Além do que eu, o meu trabalho me sustenta, né? E sustenta o meu surf. Entendeu? Então, é isso aí. O surf faz parte. É o complemento de algo maior. Na sua opinião, como a sociedade enxerga o surf e o surfista? Como uma fonte de renda. Porque cresceu bastante. Isso estraga o nosso surf também na praia. Porque a gente chama dos raules, né? Aparece muito raule na praia. E atrapalha a gente surfar. Aquele surfista folgadão que fica no inside. Não sabe surfar e fica pagando o maior sapo, né? E quanto ao surfista, depende também, sabe? Se você tem dinheiro, você pode viajar. Você pode fazer um monte de coisa. Esse é o surfista que tem um destaque. É isso, pessoal. Agradecemos a atenção de todos. Mas antes, gostaríamos de ressaltar que, diferente do que muitos pensam, o surf não é só mais um esporte radical, que traz benefícios à saúde e prêmios em competições. É um meio de alcançar a paz e o equilíbrio que a rotina e a correria do trabalho e dos estudos não permitem. Então, vamos lá.